Yeah, rap psycho, a cena é real, tá ligado? É desse jeito, ó Na noite loucuros, vida louca, na madruga de tênis, bermuda, pinotadas, viatura Só quem é, permanece de pé, de farda, spank, mata Entre a cruz e a espada, mais uma criança favelada Outra hora, cena macabra, caquem de madrugada Pistola destravada, se brota, nós mata Traçante rajada de bala, municiado de palavra Estilo psicopata, soltando as ingraças Sem ideia, parede sem traça, língua sem empatia Jogava pedra, agora melogia, demonstrando hipocrisia Não me incentiva, estraga minha poesia Gente de mente vazia, onde o diabo se cria Muda a metodologia, em pratos limpos Político honesto é mito, o sistema que oprime no rap É oprimido, a vida é dura, mas hoje nós tá sorrindo Não, mais profundo e agressivo Brasileiro, vítima do genocídio Negro é foda, limita das propostas Contagiado pela cota Passar pela porta, olhares me nota Já sei que a cor te incomoda, simplesmente não olha Desfaça, fica de costa na boca Nós desenrola as parada Eu não tenho um quilo, mano, só de tonelada Empafatada por mim, pesada, tiro certo Não falha, desonesto, de terno e cravata Mais uma cadeira de couro, ocupada Diminui o direito do povo e da rapaziada Ditadura planejada A classe suja, mais alta As paredes tem ouvido, garganta sem trava, nem papa Barro, pupila, dilata, matando a charada Mentes escravizadas pela rede globo Sinto nojo em todo, foco de pouco Rima que fura couro, toca no osso Falatório, escroto, impondo o esvazio Boço, mão colada no pescoço Cena do louco Flow de metralha, língua de navalha Picada que mata a venda na escada Nordica é sempre de quebrada Meditando na sua mente, sigo passeando Neurônio apertando, já acorda Conchilando, fui passado do pretério Não brinca, nós fala sério Fala sério Fala sério Apenas Apenas Marque Apenas Obrigado.